Fala meu povo, bom dia e boa tarde para vocês que vão assistir esse vídeo aí no conforto da sua casa e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês aqui o vídeo de hoje lembrando para vocês que é vídeo mais de... para vocês saberem mais ou menos os preços dos produtos quando você chegar no supermercado lembrando que a gente se encontra no açaí e aqui como vocês já vêem o quilo do limão siciliano aqui está a partir de R$ 8,79 e os preços aqui estão bastante bons a promoção aqui no supermercado do açaí o maracujá também que está no valor de R$ 7,50 que é esse excelente maracujá aqui, meu povo esse excelente maracujá que vocês encontram aqui no açaí no valor de R$ 7,49 e o limão siciliano é esse aqui, chega a estar novinho o limão siciliano está novinho e está no valor de R$ 8,79 o quilo aqui a gente se encontra no açaí e aqui meus amigos o preço do limão aqui está bom está R$ 5,95 do limão Taiti e o limão é bom porque ele é pequeno um limão desse aqui só um limão desse aqui vocês já fazem um excelente suco e está novinho lembrando que hoje é sexta-feira é dia de frutas e verduras aqui no açaí e lembrando a vocês quando vocês vêm fazer feira em qualquer supermercado vocês procuram essa placa aqui amarela lembrando que essas placas amarelas vocês encontram um preço de fruta ou verdura ou de mesmo qualquer outro produto que vocês encontram aqui em qualquer supermercado que vocês for procuram essas placas amarelas vocês vão saber que é a oferta como aqui o abacate o quilo está por R$ 4,00 esse é excelente abacate aqui vem cada um abacate lindo mais lindo do que o outro lembrando que hoje é sexta-feira hoje é dia de frutas e verduras e aqui você também encontra a banana a nanica você vai encontrar no preço de R$ 4,49 vocês encontram a banana nanica o preço da banana é isso que eu falo para vocês quando vocês vêm aqui no supermercado procurar preço baixo e economia e o canal Coisa de Recife vai mostrar para vocês e aqui a gente chega na macaxeira como muitos conhecem como mandioca conhece como aipim e aqui como eu disse a vocês de novo a placa amarela está no valor de R$ 2,79 excelente macaxeira vê que macaxeira bonita meu povo vocês estão procurando aí comer uma macaxeira à noite isso aqui é uma boa pedida uma macaxeira com charp ou mesmo uma macaxeira com galinha meu povo para quem gosta essa excelente pedida aí para um café da manhã da noite e como eu falei para vocês está R$ 2,79 R$ 2,80 o quilo está vendo e vamos olhar mais promoção daqui do açaí e andando mais um pouco a gente consegue encontrar esse excelente batata como vocês veem a 1 quilo da batata está com R$ 2,95 e vocês vão ter uma batata de excelente qualidade lembrando que estão tudo novo tudo fresquinho essa excelente batata aqui está no valor de R$ 2,95 o batata doce também é uma boa pedida lembrando que hoje é o dia da promoção você chegar no supermercado qualquer um que esteja a promoção que seja na sexta e sábado de fritas e verduras vocês encontram tudo assim como essa excelente batata doce que você vai encontrar na promoção por R$ 2,95 e aqui amigas vocês encontram o chuchu outro que está na promoção que vocês encontram por menos de R$ 1 você encontra o quilo do chuchu por menos de R$ 1 como você vê aqui esse excelente chuchu novinho você encontra aqui por R$ 0,90 e aqui você vai encontrar também a cenoura se você estiver procurando uma cenoura de qualidade a cenoura também está barata a cenoura está R$ 4,00 o quilo da cenoura essa excelente cenoura se você estiver procurando tudo isso vocês encontram aqui essas promoções vocês encontram aqui no açaí está vendo a cenoura está barata como eu mostrei para vocês por R$ 4,00 e o chuchu também se encontra a um preço acessível e aqui é como eu falo para vocês rapaziada se você estiver procurando é como eu falo só a gente vai procurar hoje para vocês promoção com essa excelente promoção de manga aqui que eu estou mostrando para vocês a manga da Keta manga Keta está vendo essa excelente manga vocês encontram aqui no valor de R$ 2,99 e está R$ 3,00 no caso e aqui vocês conseguem também ter essa promoção da manga rosa vê que manga rosa bonita vocês encontram aqui no valor de R$ 8,00 R$ 7,99 a manga rosa é como eu digo para vocês a gente só está indo na base da promoção quando você vê essa cinta amarela você vê que é promoção e aqui meus amigos vocês que são amantes de salsichinha para fazer cachorro quente aqui uma boa pedida aqui vocês encontram essa salsichinha dessa empresa vocês encontram aqui no valor de R$ 24,90 lembrando para vocês que é 3 kg de salsichinha como vocês estão vendo aqui 3 kg e está no valor de R$ 24,00 e eu só estou indo nas partes que tem as faixas amarelas que é tudo na promoção como eu falei para vocês está vendo diversas essa salsichinha que vocês encontram no valor de R$ 24,90 aqui a gente chegou no setor da pizza como eu digo para vocês a pizza a gente consegue encontrar uma pizza de R$ 16,00 e a mesma quantidade das outras e aqui se vocês andam mais um pouco aqui vocês já conseguem encontrar uma pizza com o mesmo preço com o mesmo peso de R$ 13,90 está vendo é por isso que eu digo quando você for no supermercado você se procure as etiquetas amarelas que vocês vão encontrar diversas promoções nas etiquetas amarelas bem pertinho de uma frise para outra se vocês não olhar a promoção das fracas amarelas você já ia comprar no valor de R$ 16,90 a mesma quantidade de pizza está vendo galera e aqui a gente chegou aqui na parte da galinha e aqui você já consegue ver o quilo da galinha a partir de R$ 9,98 e se vocês andarem mais um pouco como eu vou mostrar aqui para vocês vocês já pegam uma promoção de galinha como essa daqui que vocês estão vendo está no valor de R$ 8,99 R$ 9,00 não é? aí vocês já encontram aqui na promoção está vendo todas as promoções da praca amarela como eu falo para vocês é só vocês andarem mais um pouco e vocês vão pegar diversas promoções no supermercado é só a pessoa pesquisar as coisas baratas dar uma olhadinha direitinho o queijo está vendo isso aí que eu mandei partir está por R$ 27,00 está vendo está bom ele parte meio quilo parte um quilo parte do tamanho que o senhor quiser o senhor vai querer quanto? 5 quilos? 5 quilos meio? é agora aqui eu vou mostrar para vocês aqui o preço do açúcar se vocês andar um pouco vocês encontram açúcar por R$ 4,35 como vocês estão vendo aqui esse açúcar aqui mas se vocês andar mais um pouco vocês conseguem encontrar essa marca de açúcar aqui é o mesmo é a mesma quantidade desse açúcar aqui que vocês encontram aqui com um quilo está vendo com R$ 3,79 é isso que eu falo vocês procurarem as coisas que tem a placa amarela vocês viram ali o açúcar perto do outro mas se vocês não olhar o preço vocês compram uma coisa cara que tendo uma coisa barata do mesmo perto do mesmo produto como vocês estão vendo aqui feijão a gente consegue ver feijão a partir de R$ 5,99 ser real o mais barato está esse aqui que está R$ 5,29 mas se a gente andar mais um pouquinho vocês encontram feijão na promoção está vendo como esse feijão aqui lembrando que isso aqui já é a marca mais boa mas mesmo assim está por R$ 5,79 aí esse aqui está com uma fraca amarela mas isso aqui eu já não recomendo aí você já vem para aqui meu povo está isso aqui R$ 5,29 esse feijão aqui está vendo aí se você fazer feira você tem que ter paciência para comprar com preço baixo aí aqui agora chegamos na parte do café e aqui você encontra um café com excelente preço R$ 7,00 esse café aqui dessa marca e tem esse café aqui que está no valor de R$ 7,99 mas se vocês andarem mais um pouco vocês vão ver uma promoção bem perto você aqui tem essa seguinte oportunidade você chegando aqui comprando aqui quatro cafés dessa marca aqui você só vai pagar três aí é o que eu falo aí no caso ele fica no valor de R$ 5,9 de R$ 5,10 é isso que eu falo meu povo a pessoa tem que andar e tem que você ver uma promoção bem perto de você você passa despercebido só procura a marca de um produto quando você vê tem essa promoção aí como vocês viram tá vendo uma excelente promoção de café bem perto de você se você olhar aquela ali tá por R$ 6,99 essa marca de café aí você andar mais um pouquinho aqui você já consegue se você comprar de quatro de quatro produtos de café você já ganha um excelente desconto tá vendo você compra aí leve quatro e pague três aí você vai ter um excelente desconto tá vendo vamos olhar mais as promoções pra gente ver aqui porque as coisas não tá fácil se você não olhar promoção a feira vai sair um pouco salgada o nordestino chegar no supermercado e não vir procurar essa seção aqui ele não é nordestino então a gente vai ver aqui quanto tá mais ou menos o preço do frocão e aqui o frocão tá até bom o frocão tá até bom meio quilo de frocão quatrocentas gramas agora o preço baixou mas também já tiraram uma grama já tiraram era quinhentas gramas já tiraram cem gramas agora vamos procurar um que tenha num preço mais acessível esse aqui é quinhentas gramas tá o preço tá bom um e cinquenta e nove tá vendo esses que estão mais baratos estão tirando um pouco do da grama aí você tem que dar uma olhada mais pra você uma olhada mais refinada pra você ver o preço realmente se vale a pena às vezes tá uma promoção barata mas você vê que eu gosto dessa aqui ó desse tipo de frocão aqui tá por um e noventa e cinco mas tem mais barata ali como eu mostrei a vocês se a pessoa andar mais um pouco vai encontrar um frocão também bom como esse aqui ó tá vendo você que tá procurando promoção a marca de frocão boa aí ó no valor de um e trinta e nove tá vendo mas é como eu digo ele é um e trinta e nove mas ele é quatrocentas gramas como vocês estão vendo aqui ó aí tem que olhar um pouco disso aí você diz assim é só cem gramas mas se você olhar direitinho cem gramas faz um um desfalque bem bacana na dependendo da quantidade da família de vocês vamos dar mais um giro pra gente ver mais promoção galera aí eu falo pra vocês como vocês pra vocês entender um pouco ó aqui no caso você vê aqui ó esse esse papel higiênico aqui ó é dezesseis dezesseis rolos de trinta de trinta metros aí você vê aqui a economia tá por vinte e vinte e dois e noventa e cinco aí se você chega no supermercado você não olha as plateleiras direito você vai levar um furo aí você anda só um pouco você já consegue ver a mesma quantidade ó contém dezesseis com o rolo de trinta metros ó tá vendo aí você já encontra vê o quanto você já economizou ali ó quase três reais de economia tá vendo galera e aqui ó você vê ó é a mesma qualidade do só muda só só muda só a marca só muda só a marca e você já vai ter um desconto de preço e isso aí esse desconto de preço você diz assim ah mais dois reais mais de dois em dois reais galera você faz outra feira por isso que eu digo você tem que olhar as promoção antes de fazer suas compras às vezes demora mais muitas pessoas não gostam porque demora mas vale a pena demais você parar pra olhar o preço de cada mercadoria e aqui meus amigos a gente se encontra agora na sessão do sabonete aqui eu vou mostrar pra vocês como a distância e como vocês tem uma economia aqui ó vocês conseguem ver ó sabonete a partir de um e setenta e oito dessa marca aqui ó aí você faz o que ó vocês estão vendo que as placas é tudo branca mas se vocês andar só mais um pouquinho você vai encontrar uma excelente promoção de sabonete com de várias fragrâncias como vocês estão vendo aqui ó vocês vão encontrar um sabonete bom no valor de um real e sete centavos tá vendo e aqui ó você vê tem diversas fragrâncias a questão é só a pessoa procurar tá vendo e vocês fazendo isso vocês vão ter um excelente desconto na sua na sua compra desconto não do supermercado mas desconto porque você fez uma excelente economia e o dinheiro que vocês se vocês não tivessem pesquisado as promoção galera vocês já dá pra comprometer comprometar e já em outras coisas tá entendendo e andando por aqui ó me deparamos com essa linda e fria aqui ó que tá por quatrocentos reais ó três vezes e noventa e nove vamos ver que é e fria linda tá bom tá barato por esse preço tem também dessa tem da mundio aqui ó e tem dessa aqui da filco que tá também o mesmo preço também ó e a bicha é grande agora vamos ver mais ou menos quantos litros ela pega quatro litros ó quatro litros essa e fria tem é grande por por trezentos e noventa e nove reais que sai no caso quatrocentos reais ó tá bom isso aqui é uma boa pedida muitas muitas donas de casa tem um sonho de ter uma bicha dessa aqui na sua cozinha porque ela ajuda muito economiza muito gás é ruim pra muitos que pagam energia ó aqui se a pessoa não souber controlar o gasto vai vir em dobro na energia mas se a pessoa souber dosar tanto o botijão como a energia a pessoa vai ter uma boa opção aqui ó tá vendo tá bom essa e fria por esse preço quatrocentos reais tá bom gostei e aqui vou mostrar pra vocês uma promoção bacana você vem aqui na coca cola você vem aqui vocês conseguem comprar por nove e quarenta e nove de dois litros mas se vocês der mais uma andadinha aqui você vai encontrar essa promoção aqui ó dois litros e meia vocês vão ter mais meio litro na coca cola mais meio litro de que essa aqui essa aqui ó tá dois litros por nove e quarenta e nove dois litros você vai ter essa aqui ó por nove e vinte e cinco e ainda vai ter mais meio litro a mais tá vendo é isso que eu falo pra vocês procurar promoção e é que eu digo meu povo fazer compra é isso é você ter paciência você procurar as promoção e você não ter pressa você tem que saber que você vai fazer a sua compra vai procurar os melhores produtos pra levar o seu consumo e não ter pressa você tem que ter paciência e procurar os preços baixos e a economia lembrando que o nosso dinheiro ele é um dinheiro muito sagrado e se a gente não procurar a economia você vai ter uma feira cara não vai levar muitas coisas que você planejou em comprar porque você não procurou as promoções e lembrando você que for fazer compra sempre faça uma nota porque a nota você ela ajuda muito você só comprar aquilo do que você estava procurando você não vai sair comprando coisa além do que está na nota isso aí também serve como uma dica e o canal Coisa do Recife vai ficando por aqui vim trazer pra vocês as promoções aqui no supermercado vai sair procurei procurei mas não vi assim tantas coisas em promoção não galera porque o intuito do vídeo foi procurar as promoções e não tinha tanta promoção pra mostrar pra vocês acho que tem as bandeiras amarelas eu mostrei aí pra vocês comparar pra ver o preço do açaí e ver sobre outros supermercados pra ver o que vale a pena você fazer as suas compras o vídeo vai ficando por aqui tchau e até